E hoje só passo por todo, por um bojoto lá nós dois. Deixem isso para depois, deixem isso para depois, num vaso de nós menino, num vaso de nós menino, porque é o meio de nós tomará-me, porque eu sou arrependido e foi concedido um perdão, foi concedido um perdão, porque eu ganhei juízo, Jesus lembra-te de mim, oh, siga-me só paraíso. Isto é assim, é que é preciso, isto é assim, é que é preciso, nós estamos com boa gente. Nós estamos com boa gente, e para lá não se Deus quiser, e que esteja caga mesmo a gente. O leiro, tu está calado, o leiro, tu está calado, que estavas-me a perturbar, e és-te-os para ajudar o rio, e senão estavas-me a perturbar. Não irás-te no pensar, não irás-te no pensar, o que sabes também sei, eu sei que estava a esturbar, mas ainda mais esturbarei, e se nós dois cá nos divéssemos, tu hoje ias ser o rei. Eu sou o maior ladrão, eu sou o maior ladrão, disse-me, estes é ninguém, não dou palavras em vão, nem o dar passadas também, é que eu roubo as almas para o céu, e ele roubo o dinheiro um para os outros, sim. Ele diz o que lhe convém, ele diz o que lhe convém, e por mim é perdoado, e por mim é perdoado, porque eu tenho levado as coisas, morei-o para o outro lado. Tocam-se-nos em polêmio, tocam-se-nos em polêmio, chegou o rei meu senhor, chegou o rei meu senhor, e oi só lá que em dois mil e três, para todos seja melhor. O meu melhor não há de ser, o meu melhor não há de ser, sofremos com paciência. Meu senhor, isto somos sinais, perdamos demais a Deus, que Ele não pode com mais, sem palavras, mas com atos, já nos tem dado sinais. Passei a luz de Guimarães, Passei a luz de Guimarães, Vieira do Minho ao Meio, Vieira do Minho ao Meio, agora, o que nós pensais, mas eu já sei do teu pai. Disse-lhe que se não viesse, disse-lhe que se não viesse, eu hoje aqui era o rei. Eu hoje aqui era o rei, em Limpúrbos que eu prometido, e ser amigo não faltaria. Um agora para ti, Laleiro, e puxa pela inteligência, bate-te as minhas cantigas, olha como a tua presença. Mostraste-te a competência, mostraste-te a competência, com uma certa garantia, mas ao falar-se em Guimarães e Barcelos, estrelhaste a geografia. Eu vou-te dizer porquê, eu vou-te dizer porquê, e basta analisar, é que tu não ficas ao meio, tens muito para pedalar, olhando o máximo dos máximos, seria triangular. Mas o mundo é para andar, mas o mundo é para andar, domingos para astres bem, há quem abuse de Deus, ou do poder que não tem, aquilo que acontece, e que o povo analise, quem já está o que não tem, mete o mundo em crise. Sou um homem vertical, sou um homem vertical, caminho na eternidade, não sei se canto bem a bola, mas dou um valor a quem sabe, mas não sei se esse lareiro, não tenho essa capacidade, olhando-se no único peito, que é de Vieira do Minho, olhando-se no único peito, que é de Vieira do Minho, e tu no meio é de Marcelos, por um louco no sorrinho. Foi bom este bocadinho, foi bom este bocadinho, mas já nos mandaram parar, já nos mandaram parar, parabéns ao restaurante, porque estava bom no jantar. Também gostei das castanhas, também gostei das castanhas, botai atenção às quadras, pois não sujei as mãos, que ela estava descascada. Loureiro, tu vais-te embora, Loureiro, tu vais-te embora, recebe cumprimentos meus, e se acaso te sentes mal, vai para a casa, João de Deus. E assim são os votos teus, e assim são os votos teus, o falar nesse lugar, quando eu for para a casa, sai João de Deus, só se for para te encontrar. Mas estamos para terminar, mas estamos para terminar, acabou a safadeza, sugabaste-se a comida, e eu gabo a sobremesa, isto é coisa caseira, tenho a firme certeza, quem comente que neste restaurante, até ganha mais fortaleza. Parabéns a toda a gente, parabéns a toda a gente, todo o lugar onde estou, com um sentido diferente, a quem que há me convidão, dizem que é para acabar, de uma maneira geral, então vou apercear, cá do meu jeito normal, a falar a toda a gente, do que é o nosso Natal. É um dia tão bonito, não se deve a dar danzé, que as mulheres sejam como Maria, e os homens como José, é assim que eu vos peço, para o mundo ser melhor, todos à luz do Redentor, a vida bate record, obrigado a vocês todos, das cantigas me perdoe, o Loureiro vai-se embora, e a cantiga já lá foi, que venham bênçãos do céu, e o Senhor vos abenço. Em São João de Deus, olha que em São João de Deus, vem lá para a boa gente, vem lá para a boa gente, e devem que ela existe, para nos curar a mente, vai-se embora a sua lagueira, é para parar de repente, vai-se embora a sua lagueira, vai-se embora a sua lagueira, parabéns para o restante, e também para a cozinheira, e também para a cozinheira, digo no meu coração, veio jantar para a mesa, e por si não estava bom. Agora é para a despedida, boa tarde e mais, agora é para a despedida, agora é para a despedida, montar-se no mundo para todos, e muitos anos de vida, termina meu carro a nível, a sorteio dos que é na destina, tu instante parabéns, tocas bem a concertina. Aplausos 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 Segundo a licença, queria-vos dizer uma coisa, saiu o ceder do amigo Loureiro, há oito dias, eu tenho pontos exemplares, mas para os primeiros ainda terei, tenho aí a novidade do Natal, e do ano 2013, para oferecer às mães, um tema, que é, a minha mãe é mais bonita, de 11 temas originais, um dos temas atraentes é esse, a minha mãe é mais bonita, um beijinho a todas as mães, e a todos os filhos da mãe também. Aplausos Aplausos